Música Eu particularmente acho que educação tem que ser divertida e MUVIT é uma maneira divertida para você aprender coisas de várias disciplinas e ainda se movimentar, fazer exercício físico que hoje as crianças estão deixando de fazer Foi muito importante porque nós já trabalhamos a interdisciplinaridade Trabalhamos várias áreas e não fugiu do nosso currículo porque a gente conseguiu englobar todas as matérias nesse programa Então as crianças amaram porque nós também nos incentivamos com a proposta Eu acho que esse é o ponto principal do MUVIT, trabalhar um conceito de movimento dentro de uma aula que possa trabalhar geografia, história, pontos turísticos, culinária, cultura de paz Então tudo isso traz para uma criança uma motivação nova numa plataforma que é muito interessante A plataforma online Música 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 A Embaixada da Finlândia está apoiando o projeto MUVIT porque na Finlândia sempre achamos que a educação igual, de qualidade para todo mundo é uma coisa muito importante nessa cidade É fascinante estimular as pessoas a aprenderem sem fragmentar as disciplinas Então aprendem tudo junto Se movimentando, brincando O aprendizado acontece naturalmente E achei bem interessante esse programa Teve uma boa receptividade das crianças Até as crianças que não faziam atividade física passaram a fazer porque se motivaram a participar, a fazer a viagem, a conhecer as cidades O que eu achei que mais me marcou foi o depoimento do meu aluno na nossa última semana que disse estar passando menos tempo na frente do videogame e estar saindo mais com o pai e com a mãe para andar de patins, para andar de bicicleta foi o que mais me chamou atenção porque até na família alguma coisa mudou E o MUVIT foi para mim uma incentivação para largar os jogos e fazer mais atividades físicas As atividades, a cultura, a paz Também a gente somava o ponto na sala Daí ia somar os pontos no MUVIT com a turma também E nas atividades ficava mais, sabe, atenta Aprendendo a mais Eu gostei bastante do MUVIT Foi uma experiência muito boa que veio para o nosso país, né? Música, é a música Música, é a música, é a música Música, é a música, é a música Tchau, tchau.